e falou alô meus amigos tudo bem com vocês estou aqui é próxima que a a entrada da terceira via da cidade cima de uma terra mostrando para vocês as belezas naturais aqui do nosso município estou a 300 metros da cidade que vocês podem ver aqui tudo legal tudo simpático tudo bonito sol quente sol maravilhoso aqui da região nordeste os brilhos os cantos dos passarinhos ali muitos mata ali que a vegetação aqui da nossa região muitas palmeiras ali mata linda maravilhosa então é isso aí gente após você ver essas lindas imagens esse belo vídeo se inscreva aí no canal deixe seu like e ajude nós aí valeu um abraço a todos